Olá pessoal, obrigado por vir assistir mais um vídeo do canal do Willucato Compartilhando Conhecimento. Hoje eu vou falar aqui sobre minha Brastemp que deu um problema que não tá ativando, mas o modo lavar não tá mais batendo, né? Então uma ativa em 11 kg. Existem algumas possibilidades e eu vou mostrar uma delas. Para quem segue o canal já sabe que aqui é tudo na base do Fusômetro, então assiste o vídeo inteiro para ver se vai dar certo, tá bom? Muito bem, no caso desse que eu descobri, o problema é o agitador, tá? Então como você vai ver se o problema na sua é o agitador? Você vai ver se está girando em falso, como essa, tá vendo? Porque ela teria que estar, se ela tivesse pegando o motor mesmo, ela teria que estar firme, tá vendo? Estou puxando ela para cima, tá? Se eu puxo para cima seria como ela tivesse engatado, né? Mas aqui, ela está solta. O que aconteceu? Lá embaixo ela tem um monte de engrenagem, vou mostrar aqui que eu comprei um agitador novo, inclusive, a chuva vindo aí, inclusive se precisar de um agitador novo, você dá uma olhada nos links na descrição do vídeo que você vai ver onde você pode comprar, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que eu estou falando da engrenagem. Além do problema da engrenagem, o meu já quebrou algumas partes das pastas também, né? Então por isso que eu vou trocar, tá? Então mostrando aqui para você, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Aqui é a parte onde vai a engrenagem, o eixo encaixa, tá? Então provavelmente, deixa eu ver se consigo focar melhor, provavelmente corroeu, né? Desgastou um dente ou desgastaram vários dentes aqui dessa parte do plástico, por isso que ele está rodando em falso. Muito bem, como você vai remover esse agitador? Outras possibilidades que você pode procurar outros vídeos que eles falam, pode ser na parte do motor, tá? Lá embaixo, que você teria que deitar a máquina, então antes de eu deitar a máquina, ver se era motor, desmontar correia, ver se era capacitor, eu preferi checar aqui primeiro, que é o modo mais fácil. Se o problema não fosse aqui, eu iria para os outros passos de checar se queimou o motor, né? Ou se o motor está fraco, ou se era um problema de capacitor, tá? Essas são outras possibilidades. Mas como eu já chequei aqui, ó, que ele está totalmente solto, o problema realmente é aqui esse negócio dos dentes da engrenagem, tá bom? Como que você vai soltar, então? Você vai tirar esse filtro aqui, né? Tira o seu filtro e lá dentro, na verdade aqui do lado, deixa eu ver se eu coloco o celular lá, tem um parafuso, tá? Que você vai usar uma chave 8, deixa eu mostrar aqui. Lá embaixo, ó, vai um parafuso com esse tipo de soquete que você vai usar, 516, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui para você, ó, 516 ou uma chave 8, tá? Que é para esse parafuso aqui, que fica lá embaixo, eu vou te mostrar aqui onde ele fica preso. E aí você vai soltar no sentido anti-horário, que é soltar, né? Para ficar livre o agitador. Eu estou bem colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo, ó, me balançar um pouco, mas ó, fica aqui o parafuso, tá bom? Eu acabei de remover ele, né? Então você vai remover ele para você poder puxar para cima. Muitos vídeos na internet mostram que é fácil, né? Que é só você soltar o parafuso e puxar que sai. Mas no meu caso, nunca são fáceis como as coisas que são mostradas na internet, né? Então aqui você vai ver o real, porque está duro, ó. Não, vem, vem todo o, vem todo o tambor junto. Então o que que eles mostram também? Joga água quente aqui, esquenta com o, tem gente que esquenta com o secador, mas vai ficar meia hora, ou esquenta com o soprador térmico, né? Ou joga água fervendo lá para amolecer um pouco, etc. Ou uma outra opção que eu escolhi, porque já está duro para caramba, que você tem que bater primeiro para os lados, para ele soltar e depois você puxar. Uma outra opção foi o saco agitador que eu comprei. Por quê? Na época que eu estou fazendo o vídeo aqui, um agitador desse custa R$45,00 mais frete, tá? Inclusive, lembrando, você vê os links na descrição aí. E o saco agitador que eu vou te mostrar, como funciona, também foi o mesmo preço, tá? Então, ao invés de ficar sofrendo para caramba, eu vou mostrar como você vai fazer para usar o saco agitador, se você tiver nessa sofrência aí, para tirar o seu, se não saiu tão facinho e nem mostro na internet que só faz assim e sai. E no meu caso aqui, não está sendo a verdade. Muito bem, você vê lá dentro, não tem nenhum parafuso mais, nem nada. Tem aqueles três espaços lá, tá? O que que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o saco agitador, que ele tem uns ferrinhos tortos que vão encaixar naqueles buracos lá. Muito bem, esse é o saco agitador, tá vendo o que eu falei? Os ferrinhos tortos aqui. Aí a gente vai colocar ele lá, girar para ele encaixar, tá? E na outra ponta aqui, tem um parafuso, nós vamos descer esse ferro, porque esse ferro vai pegar aqueles três plásticos que não tem um buraco, apoiar e aí nós vamos apertando, tá? Vai apertando e consequentemente ele vai subir e tirar, tá? Aí sim é suposto com esse adaptador aqui, sair facinho. Com esse adaptador não, com esse sacador aqui, né? Muito bem, vou encaixar ele aqui, ó. Tá? E daquele jeito que eu te falei, você vai encaixar até ele encaixar direito. Encaixou? Ótimo! Você viu que encaixou direito, agora você vai baixar aqui, ó. Essa parte, até chegar lá nos ferrinhos, tá? Você vai pegar, encaixar o que rodou e isso daqui vai ter que baixar. Se você tiver também uma pessoa para auxiliar, você assegurar o agitador, é melhor. Confia! Confia! E aí você fica mais fácil girando, né? Então vou acelerar o processo aqui, é isso aí. E aí você vai, lembrando, você dá aquelas batidas para o lado, que te ajuda também a soltar. Aí conforme vai, você vê se soltou, então. Olha aqui, soltou. Prontinho, saiu. Vamos ver como estava aqui o... Ó, é que está todo sujo e está o ferro aqui para você ver como funciona. Aqueles três ganchinhos, ó. Deixa eu ver se eu consigo enfiar o contrário aqui para você ver melhor. Aqueles três ganchinhos ficam virados aqui, está vendo? O ferro encosta embaixo e aqui fica a engrenagem, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, para você ver melhor aqui, ó. Dá um foco, ó. Olha os dentes todos, já foram todos estragados, né? E aqui também, como eu falei, ó. Quebrado, né? Tem pedaço da pá quebrada. Agora eu vou fazer uma limpeza lá embaixo, porque está, ó. Como você pode ver, está aquela beleza de sujeira lá o eixo, né? Muito bem. Agora eu fiz uma limpeza aqui. E vamos ver também, chegando próximo, se os dentes aqui do eixo estão ok. Aparentemente, está ok. Muito bem. Agora você vai colocar o agitador novo, tá? Não importa a posição. Você vai colocar o parafuso aqui. Às vezes vem uma rebarba aqui. Você pode pegar a chave de fenda e dar uma chave Phillips aqui, só para tirar uma rebarbinha. Já aconselho você colocar pelo menos uma parte dele, porque lá embaixo você não vai ter posição, né? E dar uma girada de leve para depois você dar o aperto aqui, ó. Então só para encaixar ele, você dá um aperto de leve, sem passar nada, tá? E agora você vai encaixar ele. Pronto. Bate. Ele dá umas batidinhas, ó. Ó como agora, ó, não tem mais a folga, tá vendo, ó? Ó, está girando o motor junto, ó. Então resolveu o problema. Tá bom? Você bate ele aqui, ó. Cuidado para não danificar muito a peça, né? Se você quiser pôr uma madeira, alguma coisa e bater. Só para ele descer um pouco. E vai apertar seu parafuso. Prontinho. Está arrumado, ó. Tá? Ó, já voltou. Ó, não está girando mais em falso como estava no começo do vídeo. Tá? Então, aí você resolveu o problema da sua máquina. É só colocar o filtro de novo aqui em cima. Aperta, não esquece de apertar lá embaixo aquele parafuso, né? Com a chave 5, 16 ou 8. Tá? E é isso aí. Muito bem, agora eu vou mostrar que ela está funcionando, ó. Já está, coloquei lá no modo lavar, tá? Está aqui, ó, acesa a luzinha, lavar. Coloquei no extra baixo. E aqui é extra rápido, 20 minutos. Só para fazer o teste. E aí, vamos ver como ela vai voltar a agitar a coisa que ela não estava fazendo. Lembrando que eu não precisei desmontar o motor, nem capacitor, nem virar a máquina, porque eu identifiquei primeiro que era o agitador que estava funcionando em falso. Muito bem. Aí, agora o agitador funcionando. Maravilha! Consertou. Porque ela não estava nem virando. É isso aí. Se você gostou do vídeo, clica em curtir. Clique em inscrever-se também para curtir novos vídeos. E não se esqueça de olhar nos links na descrição para você comprar o agitador e também o saco agitador. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.